Os migrantes e as crianças vítimas de padres pedófilos foram recordados pelo Papa Francisco durante as comemorações em Roma da Sexta-feira Santa. O Papa Argentino denunciou a indiferença face à situação dos migrantes, o escândalo da pedofilia, o terrorismo que profana o nome de Deus e o comércio de armas que alimenta as guerras. Oh Cruz de Cristo, hoje vemos-te nas expressões de fundamentalismo e atos de terrorismo cometidos pelos seguidores de algumas religiões que profanam o nome de Deus para com eles justificarem violências inauditas. A Sexta-feira Santa, que recorda a paixão e morte de Jesus Cristo, é comemorada pelos católicos em todo o mundo. Em Sevilha, as confrarias organizam procissões com figuras religiosas repetindo uma tradição que data do século XIV. Em Taxco de Alarcon, no México, realiza-se a procissão das almas, um cortejo noturno no qual participam penitentes vestidos de negro. Obrigado. Obrigada. Obrigada.